Eu quero acreditar Que posso te esquecer Mas não tá prometido Se um dia no ar eu me embriagar Não me responsabilizo Pode ser que eu te ligue Entre a madrugada querendo te ver Pois o meu coração se arrasta no chão Quando lembra você Eu perder as palavras e eu começar a chorar Por favor, desliga Desliga, por Deus, eu não quero Cair na cilada do meu coração Matar a vontade da pele e da boca Do gosto, do amor, do sonho, da paixão Por Deus, tô tentando de tudo Mas quando eu me vejo os ossinhos no bar Me bate a saudade, eu bebo e fico louco Querendo outra vez me amar Ah, eu não aguento, viu? Pode ser que eu te ligue Entre a madrugada querendo te ver Pois o meu coração se arrasta no chão Quando lembra você Eu perder as palavras e eu começar a chorar Por favor, desliga Desliga, por Deus, eu não quero Cair na cilada do meu coração Matar a vontade da pele e da boca Do gosto, do amor, do sonho, da paixão Por Deus, do amor, do sonho, da paixão Por Deus, tô tentando de tudo Mas quando eu me vejo sozinho no bar Me bate a saudade, eu bebo e fico louco Querendo outra vez, querendo outra vez me amar Desliga, por Deus, eu não quero Cair na cilada do meu coração Matar a vontade da pele e da boca Do gosto, do amor, do sonho, da paixão Por Deus, tô tentando de tudo Mas quando eu me vejo sozinho no bar Me bate a saudade, eu bebo e fico louco Querendo outra vez me amar Tchau